Música Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem vindos a mais um vídeo de Minecraft Aventura, galera Nossa série de aventura, onde a gente joga os mapas da lojinha do Minecraft, né Do Marketplace da Minecraft Beleza, e hoje eu não estou sozinho, hoje eu estou com o meu amigo aqui, o Caramba Fala aí, bô E aí, manos, beleza? É nóis, a gente vai fazer hoje, galera, esse custom map aqui da... Como que chama mesmo esse custom map? Dragões O que? Aventura dos Dragões Uma coisa assim Caraca, eu não lembro não, né Dragon, Dragon Earth Dragon Adventures Advanced Dragons, é Nesse custom map, galera, é chamado Advanced Dragons Aventura dos Dragões Avançados, galera, nada mais e nada menos do que uma ilha com dragões elementais, onde a gente pode criar, domar e crescer e montar nesses dragões para enfrentar exércitos de orques, certo, galera? Então vamos lá, ó, Minecraft Aventuras é uma série que a gente sempre faz jogando custom maps, certo? E agora vai ter participantes também, então já deixa aquele gostei, galera, que é muito importante, mano Vamos lá, vamos ver se a gente consegue um dragão hoje, mano Bora Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse livro aqui pra mostrar pra galera, ó Esse aqui é o Handbook Dragão, o livro de mão dos dragões Aqui é o que tem tudo sobre os dragões, ó A princípio é muito básico o começo, galera A gente precisa, eita, pegadinho numa batida aqui, mano Coloca aqui, quebrei o bagulho Tá vandalizando o mapa já A gente tem que bater em monstros Pegar o loot deles, vender, comprar totem de dragão Jogar ali no negócio que tem ali pra transformar em ovo E aí a gente pega o ovo, choca ele, né Dá de comer pro dragão, monta e aí, profit Vamos lá Aqui, galera, a gente começa com a armadurinha só Vamos fazer assim, carom, ó Eu pego a calça e tu pega o resto E essa é metade da armadura, porque só tem armadura pra metade Aí eu fico com essa calça aqui, ó De arista E esse sapato aqui Nossa, que sapato é esse, cara? Parece uma caixa de, sabe quando você bota o pé na caixa? A caixa de sapato, você tira o sapato e bota o pé dentro, ó Caraca, vamos lá Vamos lá, qual o dragão que você vai pegar, cara? Vou pegar esse daqui primeiro, ó Eu quero um dragão verde, mano Vamos lá, vamos começar pelos verdes que são mais fracos Vem pra cá Vamos ver aqui, ó Se a gente consegue já pegar algum Esse cara aqui, ó O que que é esse cara aqui, mano? Olha o Merlin, mano Esse cara aqui é um... Armor, ele vende armadura, né, mano? Olha o dragão, olha o dragãozinho, galera O que que foi que você vai fazer? Tira o mesmo Olha lá, galera Que da hora O dragão no ombro do caro, vamos lá Ixi, que lindo Que lindo Que fofa Ai, cara Bom, o livro, galera Ele fala aqui, ó Ele fala aqui, ó Que a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó Ir no Dragon Merchant Merchandise E comprar um totem de dragão Vamos aqui nesse cara Opa, opa O cara já tá furtando Eita lasqueira doideira Já pegou um furtando Nossa, o cara Nossa Caraca Caruma mãos leves, velho Nossa, o cara já Vamos saquear, maluco Arrastão Eita, pega Pobre Ó, galera A gente pegou aqui Um montão de itens A gente já dividiu já Deu uma saqueada legal aqui, né? Agora, vamos lá então pegar os dragões Lá, Caruma Ó, come uma carninha aqui Porque ninguém é de ferro Fica comendo fruta, né, mano? O dia todo Vamos comprar um dragão só Certo E esse cara aqui? E esse cara aqui? Esse cara campeão aqui Ó, vou deixar o ferro queimando Nesse cara aqui, tá? O armeiro Tem um monte de ferro queimando ali, ó Deixei ali já Pra nós Se precisar De outras coisas de ferro É Vou comprar aqui, ó O totem Certo Esse totem aqui Peguei o totem pra nós Do dragão de De natureza Coloquei Agora a gente vai pro ativador Ativa aí Yes Olha lá, olha lá, olha lá Errei Eita Nasgueira Ó o ovo, galera Ó o ovo do bicho Ó o bicho na cabeça Eita Peguei Aí Eita Eita monstro Segurei, segurei, segurei Segurei Acho que é o tamanho máximo dele, velho Galera, olha que bonitão Dragãozão daqui, galera Esse aqui é o dragão mais fraco Que tem, tá ligado? Ai, eu montei, eu montei Nós dois montamos Nossa, tá pros dois montar Não bota o fé Nossa, ele tá voando Quem tá controlando ele? Meu Deus Desce, desce De morrer Quem tá controlando ele? Desce Meu Deus Meu Deus Ele tá voando sozinho Você é doido, dragão? Dragão voa sozinho não, dragão Tá maluco? Ele tá voando sozinho, velho Deixa eu ver se eu consigo montar Aê Tá travado já Aê, moleque Que da hora, velho Olha isso, galera Que da hora, velho Voando no dragão Vamos lá Pra qual é que a gente... Calma aí, você tá voando muito, velho Cuidado Se a gente cair daqui já é o fim Controle aqui Só não apertar E Acabou Não aperta shift não, cara Senão você cai do dragão Tem espaço Qual que é a baixa? Ih, você é ele Putz, grilo Como que a gente vai abaixar, velho? Meu Deus Caroma Não O que tá acontecendo? Meu Deus A gente tá morrendo, caroma Abaixa Qual que é a baixa? É o S Aperta o S É o S Tá baixando Tá baixando Tá bom Aperta o S, velho Ah Ele tá aqui Ele tá aqui O dragão tá aqui Meu Deus Velho Tá de boa ainda Calma aí Já sei Putz que lá Merda, cara Que teta, velho Não, ele tá subindo Ele tá subindo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus House House Arena aí, ó Desce, desce, desce Pó, fechou Pó, fechou Eita, paella Eita Ih, fogo Taca fogo Não bate no dragão, não O dragão taca fogo, velho Caraca, o dragão Cuidado pra não derrubar ele Cara, esse dragão é muito difícil de dirigir, velho Como é que cospe, velho? É fogo, velho Negócio pauzinho Automático, eu acho Nossa, tem ogro pra cacete aqui, velho Vixi Vixi, manhã Vixi, manhã Eita, pega Eita Meu mal fechou Mal fechou, manhã Eita, manhã Eita Eu bati em você, mano Aí, ogro O nosso dragão Olha quantos goblins tem aqui Puta, desvida, velho Pega o arco Cadê, 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 cadê Caraca, mal Eita, quem tá me batendo Ah, não, tem ele Tem mais aqui Ah, não Tem a plantinha aqui Cuidado com a plantinha Que dá dano Ó, o dragão Ó, o dragão tá lá Então, mas que a gente não perca, hein Se a gente perder Ele é na roça Boa, boa É pro próximo dragão já A gente aguarda pro próximo Ó lá, precisa azul Caraca, velho Tem muito, muito ogro aqui, velho Aqui tem uma montanha Não, tem uma Uma caverna, velho Olha que caverna bonita Estilizada, velho Já iluminando aqui Aí, ogrão Tá dormindo aí, mano Ixi Esse aí tá Tá na Disney Tá na Disney, velho Então vai ficar, pô O grão tá ficar aqui, mano Marcando E aí, e aí, sogrão Ah, sogrão não Ou o grão Sogrão Aê, tá de dia, Jones Nossa, tem Esse bichão grandão aqui Aqui, a caverna do líder deles Vamos dominar essa ilha aqui, filho Como que é aquele lá? Sky, 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 o que mesmo? O outro lá de briga? Não, o outro de briga Sky Sky Wars, Sky Wars Vamos dominar essa ilha deles aqui, mano Mas cuidado que aí E aí, do lado esquerdo Tem um monte de drag De, de, de Oark, velho Olha o ativador Tem um baú aqui A gente precisa desse ativador Mas a gente precisa de comprar o totem A gente vai ter que vir Voltar aqui Olha a name tag, velho Nossa, como é que vai ser o nome Do nosso dragão, velho Vai ali que tem um monte de baú ali dentro Ali, mano, pra você ver Aqui, ó, na esquerda aí, ó A gente vai no lobby A gente vai no lobby e daí a gente pega já Ai, eu tenho que ir aqui, acho que tem Sai daí, sai daí Atira de longe, atira de longe Meu Deus, velho Ai, quebra, quebra, quebra Ah, quebra, quebra, quebra Não, 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 não Nossa, não tem muito Corre Não consegui não quebrar nenhum Caraca, difícil de quebrar, velho Não, a gente pegou nosso dragão já Se quiser ir embora Aí, quebrai um, quebrai um, quebrai um, quebrai um Pei, pei Descranos aqui Meu Deus Tô levando pra tudo A família, a família trato Aí, tô com ativador Armadura de couro Pra cavalo Ah, o nome não interessa, né? É Tá, beleza A gente já veio aqui Acho que a gente já explorou tudo, hein? Cadê? Aqui? Era aqui? É, aqui Nossa, que madeira legal é essa, cara? Que madeira é essa? É dujo, cara Nossa Qual que você apertou? Nossa, meu Deus do céu Olha ali Ei Você apertou no médio? Aham Puta sua Eu ia falar pra você apertar no hard Que doce é hardcore Tá ligado? Que é hardcore Tomem seus corno Tudo jogador de free fight Pode vir todo mundo Faz fila Pode fazer fila Tanto esse jogador de free fight Jogador de free fight Ganha esse Essa Essa bed Pra usar na cabeça Ai, cara Ai, cara Ai, cara, mano Nossa A rocha, velho Tá maluco Bicho, tá só um socão Tome Vamos ver quem é melhor No Na arco e flecha Seu infeliz Ele tá aqui pra trás Ele tá num lugar iluminado É, tá aqui pra trás Aqui, olha E ele aqui, olha E aí, bichinho Bora Você vai dirigir? Faz Para lá Não, pode ir Não, pode ir Não, pode ir Eu tô só filmando Se chegar na ilha segura Você mete o dedo no ponto Tá subindo, tá subindo demais